E aí, pessoal, beleza? Eu voltei aqui, pessoal, pra falar mais algum outro tema importante pra vocês. Eu sei que eu tô um pouco sumido e não temos conversado muito sobre esses assuntos que eu sempre trago aí pro canal. Então, hoje, o que que vamos falar, Lucas, hoje? Hoje é uma coisa muito importante. Perdoar é difícil? O que vocês acham? Me digam aí nos seus comentários. Perdoar uma pessoa é difícil pra vocês? Bom, a maioria eu tenho certeza que vai dizer aí que dependendo do que que a pessoa fez, é difícil perdoar. Eu não vou negar pra vocês que o perdão é uma coisa que nos corrói muito também. Principalmente para pessoas que são muito orgulhosas. Pessoas que são muito orgulhosas, eu sou um porco orgulhoso também, o perdão acaba sendo difícil de ser dito e de ser aceito. Então, isso acaba prejudicando muito, até mesmo se alguma pessoa muito querida gosta de você e você não consegue perdoá-la. Então, vamos dizer assim, como eu disse no começo aí, há tipos de perdão que é fácil de perdoar, realmente. Mas há aqueles erros graves que muitas pessoas cometem, seja namoradas, namorados, etc, etc, etc. Aí, amigos, parentes, e que acabam sendo difíceis de se perdoar. Eu, na minha opinião, quando uma pessoa te fere não emocionalmente, mas fisicamente, e não pede perdão por isso, você não deve perdoar o que a pessoa te fez. Mas o certo é perdoar, o certo é perdoar. Mas eu não conseguiria eu mesmo perdoar neste ponto. Neste ponto, assim, de pessoa queira matar você, fazer as coisas, eu não conseguiria perdoar. Mas, para todo mundo, seja a pessoa seja religiosa ou não, a Bíblia deixa claro também que Jesus Cristo perdoou tantas vezes, erros tão graves, até mesmo um erro que o levou para a estaca de tortura, que o levou ali para a morte. Imagina, que erro? Imagina, esse erro seria ruim demais alguém te levar para a morte. Você, assim, nunca perdoaria. Mas se um homem tão poderoso, tão bom quanto ele foi, conseguiu perdoar, por que nós não podemos perdoar? Há erros muito fortes mesmo, que machucam. Vocês já podem até estar falando, o que eu estou falando? O que eu estou dizendo? Você nunca deve ter passado por isso, não sabe o que está acontecendo, não sabe o que acontece. Eu digo para vocês que eu passei. Passei muito por essas coisas. Eu me arrependo muito mesmo de ter magoado certa pessoa. muito mesmo. Eu, pessoal, eu chego a sofrer com isso, sim, porque eu tenho pesadelo, eu tenho rancor de mim mesmo. De vez em quando eu sinto um rancor enorme de mim mesmo por ter feito aquilo. Vocês não têm noção. Então, eu me sinto arrependido. Só que de vez em quando, para a pessoa, ela não pode se sentir arrependida. Mas é isso que eu digo que eu quero mudar com vocês. Se vocês têm alguém que você goste, vamos supor assim, se vocês gostem, né? Vamos colocar assim, vocês gostem de uma pessoa e ela cometeu o maior erro para você. Ou a relação não está dando certo, não tem como perdoar. Dá um tempo. Dá um tempo na relação, separa, né? Para quê? Faça com que... Você diga para ele, se você me ama de verdade, você gosta de mim de verdade, pega esse determinado tempo, pega aí uns seis meses, um ano, acho que no máximo um ano aí, um ano e meio é o suficiente. Fala assim, então se você me ama de verdade, desse tal dia, a esse tal dia desse ano, ou fala contando aí um ano, eu vou deixar para você me provar todos os dias que realmente me ama e que está arrependido do que fez. Isso é o maior exemplo de perdão que vocês vão estar mostrando aí, pessoal. Por quê? Porque você está dando uma chance da pessoa consertar aquilo que ela fez de errado. porque de vez em quando, quando a pessoa faz uma coisa errada e fica dentro da relação, a confiança é perdida, ou... não a culpa, né? A confiança é perdida, mas você se sente com medo da pessoa fazer alguma coisa errada, você se sente confuso, ou confusa, você perde os sentidos, porque você, quando você está um pouco longe dessa pessoa na relação, você vai sentir que ela está fazendo alguma coisa errada. Então, o meu conselho é terminem o namoro, não terminar o namoro, dê um tempo no namoro, um tempo um pouco bem comprido aí, que é para a pessoa, ela provar para você todos os dias que ela te ama. Fala para ela o que ela precisa melhorar que você não gosta de tudo isso. Se ela, a cada dia, tentar melhorar e mudar, sempre estiver ao seu lado, vocês até podem se ver, vocês podem se ver todos os dias, todos os dias mesmo, vocês podem se ver, mas sem se beijar, mas se abraçando, conversando, essas coisas, é excelente, pessoal, é muito bom. se a pessoa realmente gosta de você, ela vai provar a cada dia que ela tiver que ela realmente está mudando. Dê os passos para ela mudar, que eu tenho certeza que ela vai mudar. Isso vai estar mostrando o modo de vocês perdoar, porque se foi um erro muito grave da pessoa, é um perdão que vocês vão, é uma coisa que vocês vão perceber que vai valer a pena perdoar. porque vocês vão pensar assim, olha, passou seis meses, passou um ano, ou dois anos, um ano e meio, mas vocês falam assim, nossa, olha só a situação, eu mandei a pessoa lutar, mudar as atitudes, provar para mim que está diferente, e ela tem realmente provado isso, ela tem feito isso todos os dias. De verdade, eu acho que vale a pena perdoar de coração essa pessoa e tentar dar mais uma chance a ela. Pessoal, eu sei que pode ser difícil e é difícil perdoar muitas coisas, é difícil, eu entendo vocês, mas o que vocês não entendem e tem que entender é o sentimento da outra pessoa por você ou até o sentimento mesmo da outra pessoa por você, se ela gosta ou não gosta. Ninguém consegue dizer o que uma pessoa sente pela outra, mas se a pessoa teve determinação em mudar para você, está tentando fazer de tudo, pede ajuda, pede informação para ver o que precisa mais melhorar, é porque essa pessoa realmente gosta de você. Não tem outra explicação, a pessoa realmente gosta de você e ela mudou de verdade. No coração dela, ela mudou completamente, ela viu o erro que ela cometeu sentiu remorso, por assim dizer, vamos dizer assim, mudou o proceder e não quer mais nem pensar, quer deixar aquilo no passado. Tem como deixar no passado, pessoal, tem como fazer isso. Basta vocês acreditarem, darem esse tempo e ver mesmo se a pessoa está mudando. Eu realmente mudei as minhas atitudes, eu me arrependo muito, como eu falei para vocês, só que cabe agora a pessoa que eu me senti, que eu ofendi, que eu sinto muito que eu machuquei, querer me perdoar realmente, o que eu acho que me perdoou, me perdoou de coração. Então, tem como isso, pessoal, porque também tem uma coisa que diz que o perdão é um grande gesto que todos temos que cultivar. Por quê? Porque quando não perdoamos a pessoa, criamos coisas no nosso coração que não é certo. Tipo o quê? nós vamos ter armargura, nós vamos criar uma armargura enorme, que é o que eu digo para vocês, quando acontecer alguma coisa que vocês veem que a pessoa precisa mudar, dê uma curta separada relação, mas não fique com mais ninguém ou não encontre outra pessoa, nada. Foque no que ela precisa melhorar, você diz para ela, e a outra pessoa foca no que você realmente quer que essa pessoa mude. façam isso que vai dar certo, porque se não, se a gente estiver em um relacionamento, dentro de um relacionamento, e ainda não tiver o perdão oficial, a armargura vai fazer com que pensamos coisas que não são verdades, sentimos raiva da pessoa, o que não é certo também, raiva, e o ódio, ela cria o ódio, ódio de falar, nojo, um monte de coisa, então, o gesto de perdão é a melhor coisa que existe, pessoal, então, o perdão nos afasta do ódio e da amargura, que é um dos dois principais pontos que mais sufoca os nossos pensamentos, então, é isso, o pessoal quer falar, mesmo os perdões mais difíceis, tem como perdoar, é só vocês fazerem, é isso que eu falei, dar um tempo, ou colocar as provas, fazer e colocar as provas, depois de um tempo que ele provou, ou ela provou, que mudou realmente, que mudou realmente, que está fazendo tudo para você, ou que não provou também, que ainda está em dúvida, mas tem feito, tem perguntado que precisa melhorar, encontra alguma pessoa, vê algum amigo, alguma amiga, e tenta mandar ou mandar mensagem para ele, se está gostando dele, se está afim em alguma coisa, se quer nos conhecer, é a partir daí que vocês vão saber se a pessoa realmente mudou, se a pessoa falar, falar assim, não, não quero saber, porque eu gosto de uma pessoa, isso, 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 ou eu estou com uma pessoa, isso, isso, esse estar também pode ser você, então, é a melhor coisa que tem, existe como perdoar, eu dei os passos aqui como perdoar, disse o que que é, se alguém fez alguma coisa errada, o que que você precisa fazer para a pessoa conseguir esse perdão, para você ver que ela está lutando por você, porque gosta de você e porque está arrependido, então, todos esses passos que eu coloquei aqui para vocês, eu espero que vocês pratiquem, e assim vamos tentar mudar um pouco o pensamento das pessoas, porque o perdão tem sim, e existem sim, pessoas que mudam de verdade, as pessoas que realmente amam mudam, mudam por causa de vocês, porque amam vocês e porque querem ficar com vocês, então, essas pessoas mudam mesmo, as que não mudam, vocês podem ter certeza, que se você terminar o dar um tempo, elas não vão saber nunca mais de vocês, e vocês podem ter certeza, então, os passos não dá daí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, eu vou ficando aqui, depois eu trago mais outro vídeo aí, um abração a todos, até a próxima, fui! Tchau! 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 Tchau!